Música É o Júlio, é o Pedrinho, a dupla da putaria É o Júlio, é o Pedrinho, a dupla da putaria Meu cabocê tá molhada, que hoje vai rolar festinha Vê com a bucê tá molhada, que hoje vai rolar festinha Vai, vai com a amiguinha, vai, vai com a amiguinha Vocês vão ser aventuras, vai ver o que é adrenalina Vai, vai com a amiguinha, vai, vai com a amiguinha Vocês vão ser aventuras, vai ver o que é adrenalina Só socatão na buceta da mina, só empurradão na buceta da mina Só botadão na xerega, na xerega, na xerega, na xerega, da nowinha Eu sou cagão na buceta da mina, só empurradão na buceta da mina Só botar gão na xerega, na xerega, na xerega, na xerega da novinha É o chulho, é o pedrinho, a dupla da putaria É o chulho, é o pedrinho, a dupla da putaria Vem com a buceta molhada, que hoje vai rolar festinha Vem com a buceta molhada, que hoje vai rolar festinha Vai, vai com a amiguinha, vai, vai com a amiguinha Vocês vão se aventurar, vai ver o que é adrenalina Vai, vai com a amiguinha, vai, vai com a amiguinha Vocês vão se aventurar, vai ver o que é adrenalina Só cagão na buceta da mina, só empurradão na buceta da mina Só botar gão na xerega, na xerega, na xerega, na xerega da novinha Só cagão na buceta da mina, só empurradão na buceta da mina Não botar com a xerega, 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 xerega da novia